Cadê o povo abençoado Irmão, se liga aqui no que eu vou te falar Não há lugar melhor que esse para adorar Todo momento é bom louvar ao nosso Deus Abra seu coração, ele quer te abençoar E você vem pra igreja para não fazer nada Acredite que é melhor ficar dentro de casa Quando a gente louva e glorifica não quer parar mais A festa que tá boa e o povo tem mais Vamos pisar na cabeça de Satanás Então não perca o tempo e comece a louvar É só glória e aleluia, é fogo e ilusão Abra a boca e profetiza na vida do irmão É só glória e aleluia, é fogo e ilusão Abra a boca e profetiza na vida do irmão Não se liga aqui no que eu vou te falar Não há lugar melhor que esse para adorar Todo momento é bom louvar ao nosso Deus Abra seu coração, ele quer te abençoar E você vem pra igreja para não fazer nada Acredite que é melhor ficar dentro de casa Quando a gente louva e glorifica não quer parar mais A festa que tá boa e o povo tem mais Vamos pisar na cabeça de Satanás Então não perca o tempo e comece a louvar É só glória e aleluia, é fogo e ilusão Abra a boca e profetiza na vida do irmão É só glória e aleluia, é fogo e ilusão Abra a boca e profetiza na vida do irmão É só glória e aleluia, é fogo e ilusão Abra a boca e profetiza na vida do irmão É só glória e aleluia, é fogo e ilusão Abra a boca e profetiza na vida do irmão Cadê o povo abençoado que adora ao Senhor A ele seja dada honra do irmão Cadê o povo abençoado que gosta de cantar Exaltar ao Senhor para sempre sem par Cadê o povo abençoado que adora ao Senhor A ele seja dada honra do irmão Cadê o povo abençoado que gosta de cantar Exaltar ao Senhor para sempre sem parar